Eu fui baleado seis vezes Tomei um tiro no peito Tomei tiro no braço Dois na mão Um na perna esquerda e um aqui atrás Assim, no flanco direito Meu Deus, mas ela descarregou uma arma, é isso? Ela fez oito disparos Seis pegaram no meu corpo Um passou de raspão debaixo do braço E um pegou no chão E você atirou revidando? Não, eu só fui baleado Ela praticou suicídio Ah, e ela se matou depois? Eu acredito que A lógica dela era assim Então a gente não vai mais continuar no relacionamento Eu vou te matar, me matar e pronto Uma coisa assim Meio, sei lá O meu Julieta ao contrário Não sei E ela achou que você tinha morrido? Leda Eu assim Se existe a possibilidade Da gente conversar Com outras pessoas Depois que a gente morre Eu gostaria de perguntar pra ela Por que Que você quis atirar em mim? E se você achou que tinha me matado? Porque Eu caí no chão Eu perdi a consciência Então Talvez ela tenha Ela tenha pensado Que me matou Mas Eu acho que Se tiveram uma briga violentíssima É isso? Nada Nada Foi Foi uma Uma discussão boba Por causa de ciúmes Coisa de Instagram Bem boba Assim De mensagem Bem boba De WhatsApp Ela encontrou no meu WhatsApp Uma mensagem Que eu tinha recebido Antes da gente começar a se relacionar Ela não gostou do conteúdo da mensagem E tal Era uma coisa com uma moça Ela Resolveu terminar o relacionamento Eu falei Tudo bem Não tem problema Ela era de Curitiba E eu falei Não tem problema Ela tinha vindo morar com você em São Paulo É A gente ia casar Dali a Uma, duas semanas É E aí Ela Não Quero terminar o relacionamento E tal Eu falei Tudo bem Não tem problema A gente foi dormir Eu dormi na suíte Ela dormiu no quarto de hóspedes E aí No dia seguinte De manhã Eu acordei Tomei café Fiz as minhas coisas Ela acordou Mais ou menos Umas oito horas da manhã Aí Eu falei Eu vou tomar um banho Vou pro trabalho Vou fazer Uma transmissão Lá no trabalho E quando eu voltar A gente Fecha aí Como vai ser as coisas Pra levar suas coisas Pra Curitiba A gente pega uma empresa De transporte E tal Tem um padre Amigo meu Que pode te levar De carro pra lá E aí Eu entrei no banho Assim Sem briga Sem gritaria Sem nada E aí Quando eu saí Do banho Pelado Assim Eu abri a porta Do banheiro Ela tava de frente Pra mim Com a arma apontada E fez Os disparos Eu perdi a consciência Na hora E Quando eu acordei Tive que me socorrer Tive que buscar ajuda Eu saí Me arrastei Pra fora do apartamento Consegui entrar no elevador Eu já tinha ligado Pra polícia Quando eu cheguei Lá embaixo No prédio A polícia Já tava entrando Eles me levaram Pra um hospital Que fica ali Do lado da minha casa Foram feitos Os primeiros socorros Porque Quando você toma Tiro no peito Como entra ar Fura o pulmão E entra ar Dentro da cavidade Torácica O pulmão Ele não enche mais Ele fica que nem Uma bexiga Desinflada E Eu não conseguia respirar Você tava respirando Com o pulmão só E esse lado aqui Então faz uma coisa Chamada pneumotórax Então eles drenaram O sangue De dentro do meu peito Costuraram alguma coisa Me deram Soro Sangue E eu fui transferido Pro hospital Mário Covas Em Santo André Lá eu Isso foi em São Bernardo? Isso foi em São Bernardo Aí eu fiquei internado 11 dias Você vai estar arrastando Até o elevador? Só com esse braço Só com esse braço Caramba Que coisa maluca Uma fratura No acetábulo Que é o osso Da bacia Que encaixa o fêmur Então esse osso Explodiu Os paros Então eu não conseguia Ficar interno Consegui andar Essa mão Estava Esse dedo aqui Estava pendurado Sangrando pra caramba O braço Estava sangrando Então eu rastejei Usando esse braço Aqui no chão E não apareceu Nenhum vizinho Nada? Eu bati na porta Mas ele não abriu Ele não teve coragem Aí eu saí sozinho Fiquei 11 dias Na UTI Passei por 3 cirurgias Toracotomia Laparotomia E a cirurgia Na mão E aí Fiquei 2 anos Lutando pra manter O dedo Fiz 8 cirurgias Mas Chegou no final Meu médico Falou Paulo Vai ficar desse jeito Você quer ficar Com o dedo Ou sem dedo Sem dedo É melhor Atrapalhar menos E você foi acusado Teve um processo Não teve? Eu nunca fui acusado Leda Porque Veja Um inquérito policial Ele é uma investigação Já no primeiro momento Era possível ver Que Não existia sinal De que eu tinha Tirado nela Então Em um momento Foi levantado A hipótese Foi registrado como Tentativa de homicídio Seguida de suicídio Então Durante o inquérito O inquérito Durou um ano Ele foi Muito extenso São mais de Duas mil páginas De documentos E ao final Desse inquérito Ficou Ficou Comprovado Que eu fui Vítima de tentativa De homicídio Seguida de suicídio E Então O delegado de polícia Concluiu isso O Ministério Público Concluiu isso E o juiz Concluiu isso A diferença É que a mídia Em momento algum Se pronunciou Eles só Trabalharam Na hora De dizer Que eu tinha Praticado Feminicídio Que eu tinha matado A Priscila Mas em momento algum Depois disso Mesmo depois Que a decisão Foi publicada Eles deram publicidade Para esse fato É muito triste O papel da mídia É muito nojento Mas faz parte É porque ficou Meio nebuloso Acho que ficou Você ficou como acusado Por um tempo Por isso que eu te perguntei Por isso que eu te perguntei Se você tinha Tido um processo Entendeu? Porque eu fiquei com isso Na minha Na minha memória Você e milhões De brasileiros Milhões de brasileiros Que assistiram O meu nome No dia que eu tomei Os tiros O meu nome Foi mais pesquisado Que o site Da Gol Caramba Foi pesado Eu sofri duas tentativas De homicídio Uma dos tiros E a outra Da imprensa E tentaram matar Minha reputação Mas não conseguiram E como é que você Sobreviveu a isso tudo? Porque você estava Ferido no hospital Teve todo um Você não tomou Nem conhecimento disso Não Graças a Deus Assim Você já ficou internada No SUS? Não Eu só fiquei internada Uma vez E não foi no SUS Foi agora No COVID Você ficou? Eu fiquei Dez dias Puta Que merda É que eu tive Um COVID Brabérrimo Lá no começo Da doença No começo Da pandemia Em 2020 Caramba Eu nunca tinha Entrado Num hospital Nunca tinha Entrado Não sabia nada Como é que funcionava E aí eu fiquei Onze dias na UTI E mais Três dias no quarto E SUS É terrível Assim Não tem nem Televisão no quarto Não tem nada Eu ficava Doze horas por dia Olhando pra uma saída De ar Assim Sabe essas saídas No teto Ficava olhando praquilo Não tinha Não tinha nada Não tinha Era pandemia Então não podia ter visita Eu tinha uma hora De visita por dia Ainda foi na pandemia Esse inferno Eu tive Imagina Eu com um pulmão só Tive pneumonia Internado lá E um cara Com COVID Na mesma sala Que eu Assim Do outro lado Da sala Você é um sobrevivente Em vários níveis Isso que você quer dizer É horrível Eu morreria Agora Ela não te deu Nenhum sinal Antes Leda Ela 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 era uma pessoa Nervosa Ela era uma pessoa Que se descontrolava Absolutamente Tranquila Ela Tomava uma medicação De camada Chamada Vem Lift É um antidepressivo Que um amigo meu Que já tomou Falou assim Paulo Eu tomei 40 miligramas E eu Eu tenho 90 quilos E quando eu tomava a medicação Não conseguia sair da cama Ela tomava 275 miligramas Que é a dose máxima Permitida Por dia? É Então era uma depressão severa É Depois a gente teve acesso A ficha psiquiátrica dela E ela tinha relato De tentativa de suicídio Desde os 14 anos Então ela tinha uma depressão profunda Provavelmente uma personalidade Porta light E Tava medicada Mas não sei se parou De tomar a medicação Não sei se a medicação Parou de fazer efeito Mas Teve esse resultado Meu Deus Porque é terrível, né? Primeiro que ela devia ser Uma moça bonita Jovem Né? E você era apaixonado por ela? Nossa Eu falo assim Tem um episódio Que ilustra Você gosta de pipoca? Sim A gente tava assistindo um filme E Ela virou pra mim E assim Ah, você quer que eu faça pipoca? Eu falei Quero Doce ou salgada? Eu falei Ah, tanto faz Ela fez as duas Entende? Esse era o nível de dedicação Assim O nível de cuidado Eu A minha mãe faleceu Quando eu era muito pequeno Faleceu quando eu tinha Quatro pra cinco anos Nossa Então assim Essa questão do cuidado Sempre foi uma coisa Muito importante pra mim Sabe? Uma coisa que eu sempre Desejei demais E eu sentia isso Que ela era muito cuidadosa Ela cuidava muito de mim Tinha um carinho muito grande Eu era Absolutamente apaixonado Que tristeza essa história Porque é uma tristeza Você ser apaixonado A pessoa que você é apaixonada Afora toda a tristeza Do ferimento Do dedo Da bala Do hospital Do buraco no teto Do covid De tudo Tem a questão da dor Emocional Tomar um tiro De uma pessoa que você ama Ou tomar vários Ainda oito É bastante complicado Eu Uma coisa que Deve ser É que eu cheguei Bem próximo da morte Bem próximo mesmo Quando a pessoa Toma tiro Assim Ela entra num estado Chamado choque Ovolêmico Ela vai perdendo sangue E é como Um carro sem combustível Não anda mais Acabou Então eu Eu tava entrando Nesse estágio Eu perdi a consciência Foi a primeira vez Na vida Que eu desmaiei Então A luz Vai fechando Sabe aquela coisa Que as pessoas falam Da luz no túnel Você já ouviu alguém Falar isso? Já, claro A luz no fim do túnel Então É o mundo fechando É o mundo fechando É a perda da consciência Então a consciência Eu fui perdendo a consciência Foi fechando o mundo O som Assim No ouvido Foi ficando Como se eu estivesse Debaixo d'água Sabe? Fez assim E você já estava Na ambulância? Não Eu tava dentro de casa Depois de eu ter sido baleado E mesmo assim Você conseguiu descer? Então Aí que eu vou te contar Quando eu perdi a consciência Eu senti uma paz Absurda Assim Incomparável Uma tranquilidade Assim Linda Eu nunca me senti Tão em paz Na minha vida Quanto ali Naquele momento Que eu ia morrer Eu ia morrer Mas Deus falou que não Gostou do corte Que você acabou de ver? Vale a pena conferir Com certeza, né? Então vai conferir Muitos outros cortes No canal de cortes Leda Nagli É claro Que a entrevista completa Você vai conferir No YouTube Leda Nagli Esse canal Leda Nagli Do YouTube Você não pode perder De jeito nenhum Valeu Tô te esperando Vem nessa